Alô, 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 ouvindo o teste som, alô, alô, testando som, um, dois, três, não, tô brincando, tô de sacanagem. Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Rapaziada, chegando aqui pra falar de vídeo de tática, vamos falar de futebol, vamos falar de quatro linhas, que é importante também. E se tem algo que o torcedor do Atlético vem demandando nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, até mesmo nos últimos jogos de Copa, é em relação à falta de um volume ofensivo maior. Falam que o time só se defende e não ataca. Tá errado? Não tá errado. Mas eu acho que a gente primeiro precisa conversar sobre o modelo de jogo do Atlético. Qual é o modelo de jogo do Atlético? O que o Atlético se propõe a fazer? Se propõe a se defender mais do que atacar. Quando você tem uma escalação com três zagueiros, não significa que você vai ser 100% defensivo. Mas significa que você também tá ali preparado pra jogar com as linhas baixas. E o Atlético, acho que se sente mais confortável nesse aspecto, assim. Porque em muitos momentos, a gente, ao longo da temporada, se sentiu muito exposto. E eu acho que pra um clube, num momento final, que tá definindo taça, que tá numa situação ali ainda indefinida no Campeonato Brasileiro, se sentiu exposto à pior coisa possível. Porque a gente lembra, né? O Atlético jogava num 4-4-2 defendendo e num 4-2-3-1 atacando. Então, com dois jogadores bem abertos pelo lado. Atacando não era um dos grandes problemas, sabe? Mas o Atlético defendendo tinha uma grande questão. Que era ver o Nicão com a responsabilidade de acompanhar o lateral esquerdo adversário. O que em vários momentos não era possível e em vários momentos era o motivo da gente ver o Atlético sempre desvantagem em relação ao adversário nessas jogadas pelo lado direito. O que expôs muito nossos jogadores, como é o caso do Marcinho, como é o caso do Kelvin, que são os jogadores que acabavam ficando ali no 2 contra 1, né? Então, esse é um ponto pra gente mudar de esquema tático, de modelo de jogo. Desde aquele modelo de jogo do Antônio Oliveira, a gente é um time com poucas opções ofensivas. Não vamos mentir aqui. Muita gente dá porrada no elenco do Atlético, fala que é um elenco curto. Eu concordo que seja um elenco curto. Acho que os jovens poderiam preencher muitas lacunas desse elenco. Mas mais uma temporada que a gente não vê os jovens recebendo essa oportunidade. Então, supondo, se a gente jogasse com um quarteto ofensivo de Pedro Rocha, Terãs, Nicão e Kaiser, ou Bissola na frente, enfim. Quem entraria no segundo tempo? Quem seria o décimo segundo jogador? Não bota essa responsabilidade toda no Jader. Vocês aceitariam o Carlos Eduardo sendo esse cara? Porque o treinador não tem que pensar só nos primeiros 45 minutos ou nos primeiros 60 minutos. O Terãs cansou. E aí? Tá ligado? Então, é algo pra ser levado em consideração também. E principalmente, buscando algo que a gente já teve ao longo da temporada. Até é engraçado a gente falar sobre isso, mas a gente já teve ao longo da temporada. Que foi consistência defensiva, né? Ao longo desse 4-2-3-1, ao longo do governo do Antônio Oliveira, a gente viu o Atlético tomando gol de maneira subsequente, assim, e não conseguindo parar. E no final das contas, não conseguiu parar até hoje. Obviamente que com o Alto Ouro e com o Valentim, alguns clean sheets foram feitos, né? Foram desenvolvidos, foram conseguidos. Mas ainda não é satisfatório. É algo que eu acho que a gente precisa até pensar pra próxima temporada. Como a gente vai conseguir criar um sistema defensivo mais sólido pra temporada inteira. Não só pra quando você é menos exigido. Porque, primeiro de tudo, o Atlético tem bons jogadores na defesa. O Atlético é melhor defensivamente que ofensivamente. Se você for pegar os atacantes do Atlético e os zagueiros do Atlético, comparar com o nível de zagueiros do outro time e de atacantes do outro time, você vai ver os zagueiros do Atlético se sobressaindo, os laterais do Atlético se sobressaindo, até mesmo os volantes do Atlético se sobressaindo. Então, também é mais um recado pra próxima temporada, né? Só lá atrás que a gente tem que tomar cuidado. A gente também tem que começar a prestar atenção em um fator que eu achei que ia ser o diferencial, sabia? Que é a numerosidade. A gente não pode ter um número limitado de jogadores pra uma temporada que se exige tanto como é a temporada no futebol brasileiro. Eu achei que a gente ia aproveitar muito mais os jogadores voltando de empréstimo. De verdade, no começo da temporada, Pedrinho, Jajá, Reinaldo, Iago, até mesmo Matheus Anjos como reserva, até mesmo o Denner como reserva, eu imaginei que o clube ia aproveitar. Mas aí, pelo nível que esses jogadores apresentaram, por tudo que esses jogadores trouxeram, não foi capaz. O clube não se sentiu confortável em utilizar esses jogadores. Aí ainda tem os jogadores da temporada passada que corresponderam, faziam a composição desse sistema ofensivo, e não rendem mais tanto, né? O Canezinho acabou sendo deslocado por um volante, tamanho era só inoperância ofensiva. O Carlos Eduardo nem entra mais. Então, são mais peças que o Atlético acabou perdendo. Aí você fala também, enfim, de situações de jogadores que não são tão potentes fisicamente, como é o caso do próprio Pedro Rocha, que ainda não se encontrou fisicamente. E eu espero que não tenha se encontrado fisicamente. Eu espero que a situação do Pedro Rocha tenha sido exatamente física. Porque se for técnica, é muito mais preocupante. O Terence também tem alguns bons problemas físicos, sabe? Então, são vários fatores assim que nos inibem ofensivamente. Mas tem um detalhe que eu queria chamar a atenção aqui pra vocês, e provocar pra que vocês fiquem bem atentos. Como o Atlético vem jogando majoritariamente pelo lado direito. Ué, Thiago, mas qual o problema de jogar majoritariamente pelo lado direito? Nenhum. Mas você precisa ter um equilíbrio, sabe? Vem comigo. Se você joga só por um lado, só pelo lado direito, e é óbvio que o Atlético vai ter mais fluxo pelo aquele lado, por um fator muito claro, o Nicão. Tá ligado? Então, naturalmente, o ataque do Atlético passa mais pelo Nicão. Aí você tem o Marcinho encostando ali, você tem o Eric encostando ali, todo mundo que tá perto do Nicão, quando o Atlético tem a bola, acaba potencializado, e não tem problema nenhum a gente falar isso, sabe? Mas, se o time vê que o Atlético só ataca por um lado, na saída de bola, só busca um lado, o Atlético é quase um time, porra, monossituacional, só joga numa circunstância por um lado, acaba sendo uma equipe desequilibrada, e aquele time vai marcar o lado direito, vai focar toda a marcação ali, vai botar o melhor volante ali, vai botar o melhor zagueiro ali, e vai anular o seu lado direito. Ou vai sufocar o suficiente pra dificultar o nosso melhor jogador de influência, que no caso é o Nicão. Então, a gente tá falando de uma falta de balanço, que você tem um lado direito potente, e o lado esquerdo que não vem operando muito bem. E quando joga bem, a gente tem um nível de desempenho muito melhor. E por que o lado esquerdo não tá funcionando? Calma, não é culpa do Abelie, é culpa do entrelinha pela esquerda, porque a gente vem acompanhando uma sequência de atuações ruins, seja de Terence, seja de Christian, seja de Pedro Rocha, sabe? Tem um tempo que o Terence não consegue ter uma boa sequência. Lembra aí, quais foram os últimos bons jogos do Terence? Quanto é o Flamengo no Brasileiro, achei que ele jogou bem na final da Sula. Deixa eu pensar aqui em outro jogo que o Terence foi bem, mano. É difícil a gente lembrar. De todos esses momentos que o Terence foi bem, o Abner naturalmente vai bem. Porque o lateral precisa ter esse diálogo, o lateral precisa ter essa associação, sabe? Então, é uma provocação. A gente precisa voltar a ver o nosso entrelinha pelo lado esquerdo, independente de quem ele for. E a gente fala de um Pedro Rocha e um Christian que em alguns momentos caem por ali. Mas se a gente for falar de momentos individuais muito complicados, a gente fala de dois jogadores que talvez sejam os piores do Atlético, que chegam numa reta final de temporada bem mal, assim. E o Terence é outro jogador que chega mal, só que dessa vez é mal fisicamente. Gente, é um pouco preocupante. Então, Thiago, o que você resolveria? O que você pensaria? Velho, deslocar o Abner para ser esse entrelinha pela esquerda, sabe? E botar o Pedrinho. Você teria um jogador de velocidade, um jogador agudo pelo lado, e um jogador extremamente criativo, e um jogador extremamente construtivo por dentro. Porque quem vem jogando hoje por dentro não vem dando conta. E torna o Atlético um time muito previsível, torna o Atlético muito fácil de se marcar. Ontem o Atlético até criou algumas situações ali, mas foi tudo pelo lado direito, sabe? E o Corinthians, o que ele fez? Marcou o lado direito. Então, é complicado, assim, a gente falar num time equilibrado. Eu sei que todas as equipes, no final das contas, elas acabam buscando equilíbrio na temporada e não é fácil. Mas, para voltar a ter mais fluxo ofensivo, para voltar a ter mais força ofensiva, independente das peças, sabe? E fica um apelo aqui, eu acho que o Jader merecia mais minutos, eu acho que o Bissoli merecia mais minutos. Acho que são dois jogadores talentosos o suficiente. A gente precisa atacar de maneira constante e eficiente por um lado, direito, e atacar de maneira constante e eficiente pelo lado esquerdo, sabe? É isso que eu busco, é isso que eu faço aqui a provocação, é isso que eu quero ver o Atlético consertando. Ver um Abner mais influente, pela capacidade que ele tem de trazer soluções ofensivas, ver um Terence sempre associando, um Christian, um Pedro Rocha, e ver um Atlético mais equilibrado. Porque em 2019, a gente tinha esse problema em boa parte da temporada. A gente atacava muito mais pelo lado esquerdo, porque no lado direito o Jonathan não dava conta. A questão é que do lado esquerdo você tinha Renan Lodi e Rony, e do lado direito você tinha Nicão. Então, o nível de jogadores era muito maior, até mesmo fisicamente, sabe? Então, no final das contas, são problemas assim que o Valentim vai ter que precisar arrumar para ver um Atlético agredir um time que se defende muito bem, que é a equipe do Cuiabá. Então, fica a dica, professor Valentim. A gente entende todo o contexto de modelo de jogo, a gente entende todo o contexto da temporada, mas é necessário a gente ter um Abner forte para ver um Atlético forte. Não só um Abner, mas também um lado esquerdo em geral. Cadê aquele rei? Cadê aquele Davi Terence? Cadê aquele jogador que desequilibra? Cadê? Cadê o cara que bate falta, bola parada, entra na área, finaliza? Estamos te esperando, Terenzinho. Está na hora de voltar urgentemente. Forte abraço a nós. Fui, 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 fui.